O governo federal começou a distribuir mais um lote de 3,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 no país. A meta do Ministério da Saúde é chegar a julho com 50% da população brasileira vacinada contra a doença. A entrega desta nova remessa da vacina começou esta semana e deve terminar no início de março, segundo o Ministério da Saúde. São 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, importadas da Índia, e 1,2 milhão de doses da Sinovac Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante. O público priorizado para a distribuição desta quinta etapa foi de idosos de 80 a 89 anos, além de 3.837 indígenas e trabalhadores de saúde. A remessa é proporcional à população de cada estado, com atenção especial para a região norte, que sofre picos da doença. Amazonas, Pará e Acre vão receber doses extras, que equivalem a 5% do total, para atender a outros grupos prioritários a partir dos 60 anos. Parte dessa remessa embarcou nesta quarta-feira ao Acre, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro. Com esse novo lote, o número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde desde o início da imunização, em 18 de janeiro, passa de 15 milhões. A meta é chegar a 200 milhões de doses até julho deste ano, vacinando assim 50% da população do país. São essas vacinas fabricadas no Brasil ou dentro de um grande contrato que tem dado o respaldo à nossa vacinação. Sobre a aprovação do registro definitivo pela Anvisa para a vacina americana da Pfizer no Brasil, o ministro afirma que as negociações do contrato com o laboratório ainda não avançaram e aguarda uma definição para aprovação do uso. O governo está tratando isso junto ao Congresso e está se discutindo a possibilidade de termos flexibilização de lei para isso. Uma coisa de extrema responsabilidade quem, porventura no Brasil, tiver que dar a palavra final. Se sou eu com o presidente, se é o parlamento derrubando um possível veto, ou se é o Supremo Tribunal Federal.